Bom dia família Santista, no vídeo de hoje falaremos sobre os seguintes temas Pirani lidera o ranking no primeiro ano de Santos, veja o top 10 Segundo tema, Santos não exerce opção de compra e devolve Danilo Boza para o Mirassol Sem mais delongas, bora para o vídeo A primeira temporada de Gabriel Pirani como jogador profissional do Santos superou as expectativas O meia disputou 60 partidas e foi o atleta mais participativo do elenco do glorioso Peixão Além disso, terminou o ano como o maior garçom, com 5 assistências O feito de Pirani se torna ainda mais relevante quando comparado a outras promessas dos últimos anos da Vila Belmiro Os 60 jogos realizados pelo Camisa 20 superam as marcas de Neymar, que em 2009 atuou em 49 partidas Robinho, que em 2002 atuou em 37 partidas E de Gabigol, que no seu ano de estreia em 2013 atuou em 15 partidas Em entrevista, Gabriel Pirani disse Esses números me trazem a sensação de que o trabalho vem sendo bem feito E ser o segundo em participações em gols, com tantos jogadores de alto nível e experientes É um orgulho para mim Trabalhei muito para estar no profissional do Santos E sonhei demais em atuar na Vila Belmiro diante da nossa torcida São mais de 10 anos vivendo tudo isso e hoje posso me sentir parte da Nação Santista Desse sonho realizado Agora a missão é trabalhar ainda mais para me manter em crescimento para a próxima temporada Aprendi e amadureci muito em 2021 E levo grandes ensinamentos para a minha evolução em 2022 Disse Gabriel Pirani Gabriel Pirani passou por todas as categorias de base do Peixão Desde o Sub-11 Ele tem 19 anos e o contrato dele com o Santos vai até dezembro de 2025 Vamos ver agora, família Santista O top 10 dos jogadores que mais atuaram pelo glorioso Peixão nessa temporada Primeiro lugar, Gabriel Pirani, 60 partidas Segundo, Felipe Jonathan, 58 partidas Também em segundo, Lucas Braga, 58 partidas Terceiro, João Paulo, 54 partidas Quarto, Jean Mota, 49 partidas Quinto, Madson, 46 partidas Sexto, Marcos Guilherme, 45 partidas Sétimo, Marinho, 40 partidas Também em sétimo, Ângelo, 40 partidas Oitavo, Pará, 38 partidas Também em oitavo, Marcos Leonardo, 38 partidas Nono, Kaique, 37 partidas E décimo, Luiz Felipe, com 36 partidas Agora, família Santista Vamos falar sobre Danilo Boza O Santos decidiu não ficar com Danilo Boza para 2022 O zagueiro de 23 anos está emprestado pelo Mirassol até o dia 31 de dezembro E a opção de compra no valor de 2 milhões não será exercida Danilo Boza chegou no glorioso Peixão em junho Disputou 22 jogos E ele demorou a ganhar espaço Mas se tornou titular sob o comando de Fábio Carilli na reta final do Campeonato Brasileiro Bom, família Santista Eu acredito que o Santos não vai exercer o direito de compra de Danilo Boza Porque na mesma posição que ele O Santos já tem vários jogadores Como, por exemplo O Kaique O Luiz Felipe Emiliano Velasquez Wagner Palha Robson E o Dereck E também já contratamos o Eduardo Bauermann do América Mineiro Que assinou o pré-contrato e será o reforço para a próxima temporada Mas e na sua opinião, família Santista Torcedores do Peixão O Santos deveria renovar e assumir o direito de compra do Danilo Boza? Sim ou não? Deixe o seu comentário aqui, ok? Esse foi o vídeo de hoje Se gostaram do vídeo, por favor Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão Desde já, muito obrigado a todos Fique com Deus e até o próximo vídeo Vai pra cima dele, Santos! Tchau! 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 Tchau!